Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje a gente vai falar sobre um tema super legal que é a possibilidade do mesário transferir para a sessão em que ele vai trabalhar. Isso chama-se transferência temporária e a lei fornece essa opção para que o mesário trabalhe no mesmo lugar do que ele está votando. Beleza? Onde que tem essa previsão Célio? Na resolução 21.23.611, que é a resolução que trata dos atos gerais do processo eleitoral das eleições de 2020. Beleza? Olha lá o que ela fala, o mesário convocado para atuar na sessão diversa de sua origem, desde que dentro do mesmo município, atenção, tem que ser no mesmo município, não pode ser em outro município, poderá solicitar a transferência temporária até o dia 28 de agosto para votar na sessão em que atuará. Fica muito mais prático, né? Porque nem sempre a gente consegue colocar todos os mesários na mesma sessão, tá? O mesário deverá comparecer a qualquer cartão eleitoral para requerer a sua habilitação mediante apresentação de documento oficial com foto, tá? Nesse período de pandemia, provavelmente a gente deve atender de forma remota. Essa transferência vai ser feita de forma remota. E aí a gente tem que saber como o TSE ou o TRE vai providenciar, se vai ser nos mesmos termos da transferência online que foi adotada pelo TSE, beleza? Mas a gente dá mais notícias sobre isso no momento oportuno, porque a gente não teve definição ainda, tá? Os expostos da solução também se aplicam ao convocado para atuar como apoio logístico na eleição, tá? Quem quer apoio logístico? Motorista, administrador de prédio, auxiliar eleitoral, todos esses que estão à disposição da justiça eleitoral na função de suporte policial, tá bom? Então, assim, todas essas pessoas vão poder transferir. É uma transferência provisória, ou seja, passando a eleição, o título dele volta para a sessão de origem, beleza? Então, a gente pede a todos os mesários, principalmente os mesários que trabalharam nas eleições passadas, provavelmente, porque a gente importa os mesmos mesários, eles vão ser convocados novamente para a eleição, certeza, tá? Na maioria dos casos, a gente pega os mesários das outras eleições. Já ligue aqui no cartório para falar com a gente, no cartório da sua cidade também, para solicitar essa transferência, que é bacana, principalmente quando o mesário ele volta na cidade, trabalha na zona rural e vice-versa, tá bom? Fica a dica, não esqueçam que o prazo acaba 28 de agosto. Você que já trabalhou como mesário, entre em contato com a gente. Um abraço, tudo de bom!